Eu Não Sou Mais Eu foi uma das grandes canções que eu tive que produzir para o Ministério do Aralto do Rei. Em um momento de apelo, que era muito necessário, então eu comecei a compor música para esse momento. E depois ela foi invadindo a vida das pessoas, porque ela fala dessa mudança realmente tão necessária, de a gente deixar de ser quem a gente carnalmente é, para quem a gente espiritualmente deve ser. Aí quando a gente escolheu essa música, quem vai cantar? A grande pergunta. Bom, quando o Jader me convidou para estar aqui, eu prontamente aceitei o convite. Ele, além de ser um amigo, é um mentor. Aí quando eu fiquei sabendo que o Suryu vinha, a gente começou a conversar, e inclusive foi ele que sugeriu. Não, vamos cantar essa. Eu falei, opa, maravilha. Quando eu tinha 14 anos, ele foi meu professor de piano, e ele, ao longo da minha jornada musical, sempre esteve lá para me ajudar. Eu fui pianista também do coral dele, e eu toquei a música Eu Não Sou Mais Eu. E anos mais tarde, quando eu fui ser regente do coral da Central de Curitiba, ele veio e tocou para eu poder reger. Então, é realmente uma alegria estar aqui. Existe uma troca entre a gente, e muito feliz. Como a gente tem muita história junto, deu super certo, né? Porque não precisou nem fazer muito esforço. Ela aconteceu. Eu fui vivo no amor que me resgatou, e lhe rendo glórias, ó Jesus.